Um motorista perdeu o controle da direção e invadiu uma drogaria no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus, na madrugada de hoje. Segundo a polícia, o homem teria dormido ao volante. Ele derrubou o portão da drogaria e destruiu prateleiras com diversos produtos. Ainda segundo a polícia, o condutor não apresentava sinais de embriaguez. Ele deve ressarcir os prejuízos ao proprietário do estabelecimento. A drogaria estava fechada no momento do acidente. E olha, a partir de hoje a faixa azul passa a ser exclusiva para ônibus, táxis e também transporte de emergência em algumas avenidas aqui de Manaus. As multas já começaram a ser aplicadas. Antes do retorno da fiscalização, agentes do Manaus Trans orientaram os motoristas para a volta do uso exclusivo da faixa. Foram 10 dias de readaptação dos condutores. As faixas estavam liberadas para todos os veículos desde março deste ano, por conta das obras que estavam sendo realizadas na avenida de Jauma Batista. Neste sábado, a faixa azul das avenidas Constantino Nery, Torquato Tapajós e Mário Ipiranga voltaram a ser exclusivas para ônibus, táxi, veículos de fretamento, urgência e emergência das tropas armadas e guinchos em serviços de remoção. Nas avenidas Maxi Teixeira, Noel Núteus e Humberto Calderaro, a circulação segue permitida para todos os veículos. O trabalho dos fiscais da SMTU neste dia é de orientação, orientar os usuários de que essa faixa exclusiva está sendo liberada justamente para beneficiar o usuário de transporte coletivo, para dar mais velocidade ao transporte. Mesmo com o período de adaptação e de fiscalizações, muitos motoristas desrespeitam as regras. Durante a presença da nossa equipe de reportagem, vários condutores foram flagrados na faixa. E esse motorista não concorda com a implantação do sistema em Manaus. Eu acho que isso aí simplesmente é uma forma de arrecadar fundos, né? É porque acostumou mal o povo, o povo já está aí no final de ano, sabe que há uma grande necessidade de um fluxo maior de trânsito. A faixa azul funciona de segunda a sexta-feira, das quatro da manhã às dez da noite, e aos sábados de quatro da manhã ao meio-dia. Aos domingos, a faixa é liberada. Quem não cumprir com a determinação será multado em R$ 293,47, além de perder sete pontos na carteira de habilitação. Foi inaugurada nesta sexta-feira em uma faculdade aqui de Manaus, um núcleo jurídico que presta serviços gratuitos à população de baixa renda. O núcleo de práticas jurídicas do Centro Universitário, que fica na Avenida Joaquim Nabuco, no centro, faz parte da exigência do MEC a todas as universidades que oferecem o curso de Direito. A inauguração do novo espaço foi necessário para atender o aumento da demanda de estágio e pessoas que procuram pelos serviços prestados juridicamente do núcleo. A população que procura pelo núcleo conta com uma defensora pública, com quatro advogados e mais de 400 alunos, que a partir do terceiro período fazem o estágio aqui também. O atendimento diário é de 50 pessoas. O Carlos veio para uma audiência decidir a pensão das duas filhas. Achei ótimo que é pertinho, moro bem aqui perto. Melhor do que eu me jogar para outro lugar, entendeu? Para mim está de boa. A Caroline se forma este ano em Direito, mas passou um bom tempo estagiando aqui. Nós temos a convicção de que nós estamos ajudando pessoas que têm necessidades e que às vezes nem sempre sabem onde fica a defensoria ou saber onde achar alguma alternativa para que possa entrar com um recurso, um processo ou ver como está acontecendo o processo, porque geralmente as pessoas são muito leigas com relação a essas coisas. É gratificante. É bom ver o retorno que esses alunos estão dando para a sociedade. É bom ver quando eles se sentem realizados em atender a comunidade. Os atendimentos são de segunda a sexta, das oito da manhã às onze e meia e das duas da tarde às cinco e meia. Uma mulher denunciou o próprio filho à polícia na zona leste da capital. O adolescente que é dependente químico furtou uma motocicleta que ela usava para vender sopas e sustentar a família. A revolta de uma mãe. Eu não posso roubar meu celular. E a polícia não faz nada, não pode fazer nada porque ele é de menor. E ele sabe onde está a minha moto, nunca dizia onde está a minha moto. O jovem acusado por ela de furto é este adolescente de 17 anos. Ele é usuário de drogas e, segundo a família, possui várias passagens pela delegacia especializada de apuração de atos infracionais. Hoje essa mãe faz um pedido à polícia. Quer que encarcerem o filho dela em uma das celas da delegacia. O adolescente estava desaparecido há dois dias, desde o dia que furtou a motocicleta da mãe. Ao ser encontrado pela polícia, ele preferiu não dizer que fim deu ao veículo. Ele informou somente onde estava a moto, onde tinha abandonado a moto, na verdade. Fomos até o local, porém não a encontramos. E ele sabe das pessoas, porque ele afirma que foi para quitar a dívida do tráfico. A moto desaparecida era usada pela autônoma para vender sopa. Era com o veículo que ela conseguia sustentar a família. Como o crime não estava no flagrante e nem a motocicleta foi encontrada, ele foi liberado pelo delegado. E ninguém foi afusado, porque ele é de menor. Onde está a justiça? Cadê a lei? Cadê a lei? Cadê a justiça? No próximo bloco tem futebol. As meninas do Iranduba enfrentam as argentinas em busca de vaga nas semifinais da Libertadores. É depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí